E aí pessoal, beleza? É o seguinte, tamo aqui no Pavlov e cara, gameplayzinha vai ser de sniper, irmão, dessa sniper maravilhosa aqui, véi. E é o seguinte, mano, qual que é a minha play de sniper, véi? Silenciador na ponta, eu não gosto de mirar com essa mira aqui, mano, essa mira aqui, pra mim, sinceramente, eu, eu, eu odeio, mano, porque eu sou um sniper, cara, que é um sniperzinho de perto, tá ligado? Ó, tá ligado? Que tira, pega, coloca, e a mira pra mim, mano, essa mira aqui, ou ela é muito mais surreal? O mapa é meio feinho, né? Deixa eu colocar essa pistoleta aqui, mano, deixa eu arrumar, provavelmente tem um maluco que vai me dar uns tiros aqui. Ih, por ora eu não consigo tirar essa mira, mano, eu não gosto de tirar essa mira, deixa eu tirar aqui e vamos lá pra gameplay, véi. Pronto, primeiro já que bateu as botas, tá meio largado o que eu tô vendo aqui. Bora. Tá meio amalagado, mano, mas a gente se vira. Ai, caralho. Mano, eu vou disputar com aquele cara agora, ainda mais com esse, com essa sniper que eu tô aqui, sem mira, não é muito bom, não. Outro. Meu irmão, tem que ser. Esse quando dá até, pode até dar umas travadinhas, mano. Mas é porque, velho, esses mapas, assim, eles é bem pesado, bem pesado, parceiro. E aí, meu parça? Nossa! É meio ruim de mirar, tá, gente? É meio ruim de mirar. Mas, assim, é só pegar o jeito, né? Bora. Ó, tem um cara aqui, ó. Tem que tomar muito cuidado. Aqui, ó. Caraca, e eu errei. É porque, mano, eu tô sendo silenciador. Com silenciador, eu consigo mirar bem melhor. Mas, bora. Ai. Tem um cara aqui em cima. Matei. Matei, mas... Veio um pelas costas aqui, mano. Deixa eu trocar, velho. Aí, agora com silenciador, mano. Silenciador é muito sucesso. Silenciador é muito bom. O cara tá com a granadinha. Deixa eu pegar aqui o ladinho, mano. Rapidex. Aqui o ladinho, os caras tá aqui atrás. Ó, tá vendo, né? Cês viram bug, né, velho? Cês viram bug, né? Tá vendo? Ah, mano. Ele é foda. Tô conseguindo atirar daqui. Fala, parceiro. Vou caçar, mexer aqui, não. Ele tá bugando os tiros, velho. O pessoal tá brincando. Ah, a foda dos games é que eles não sabem jogar bem. Ó lá. Será que vão nascer aqui? Eles nasceram lá do outro lado. Não sei. Será que eu vou ter que trocar de time? Pra poder jogar de boa. Aqui, ó. Ó, errei. Errei. Não acertei. Mano, eu? Sério mesmo? Que isso? Pra poder jogar na moralzinha, tipo, de sniper, velho. Cê tem que tá com... Cê tem que tá com... Um silenciadorzinho, mano. Pra você jogar de perto assim, ó. Porque você tem uma mira melhor, tá ligado? Com essa sniper, mano. Eu... Tipo, tem muita gente que joga com a mira, né? Eu não acho fácil jogar com a mira. Não acho fácil. E não acho prático. De chegar mais perto. Ó. Aff. O cara roubou meu kill. Eu não acho prático, mano. Boi. O papai tá foda. Tá vendo? Por quê? Olha lá. É. Tem um cara aqui, ó. Vai. Rápido, vai. Rápido, vai. Rápido. Mano. Como que eu errei? Não faz sentido. Acho que ele tá aqui em cima. Ai, cara. Os caras morreram, mano. Muito maneiro, né? Deixa eu ver pra cá que tem. Ui, papai. Tem um cara aqui. É. E olha que eu tô com lag, hein? E olha que eu tô com lag, hein, parceiro. Bora. Vamos lá. Isso aí, o parceiro tá ali. Vou ficar... Matei, matei. Caraca. Essa aqui eu ia errar. Tem que manter sempre uma pistolinha ali. Ah, moleque. Essa partidinha tá boa, mano. Deixa eu manter até a pistola aqui do outro lado. E a faca aqui. Caraca. O cara aqui do meu lado, velho. O cara me comeu de bala. Caraca. É outro dedo, velho. Quando você troca de arma pra esquerda, mano. Mano, isso aqui é muito... Essa aqui não é muito boa, não. Pra poder ter... Pra poder ser, tem que ser essa aqui, ó. Essa aqui, meu parça. A secundária da sniper é essa aqui. Que aí você pega... Joga... Joga sniper não. Coloca sniper nas costas, irmão. E já pega a submetanadora, ó. Aff. Blinquei. Demorei pra atirar. Tem que ser assim. Que aí você joga tranquilinho. Acho que eu não coloco... Tirei a negócio. Aff. Não consegui. O cara matou primeiro, velho. Uh. Foi um tirinho. Foi um tiro muito bom esse aqui. Bora, bora. Se eu tivesse a mira, era mais fácil. Aí, foi. Um cara aqui em cima. Um cara aqui. Ah, velho. Caraca, o cara não me matou, mano. O cara morreu pra o quê? Agora eu fui muito ruim, cara. Que isso. Opa. Acho que tem um barulho. O maluco tancou. O maluco tancou ali. Ai, 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 ai. Ah, não deu. Não deu. Não deu. É. Deixa eu ver quanto é que tá. Pô, ainda tem um maluco matando mais que eu, hein. Ah, pensei que comecei a ser... Meu silenciador tinha saído. Lagou. Lagou. Morreu. Mano, se eu tivesse com uma sniper, eu matava aquele maluco. Sniper. Se eu tivesse com uma mira um pouco maior, eu matava aquele cara que tá ali em cima. Deixa eu vim com essa aqui, mano. Mano, duas dessas aqui também dá um belo de um caldo, tá? Vou mentir pra vocês não. Ah, para, velho. Olha o tanto de tiro que eu esfarelei no maluco. De vez em quando ele rita um pouco o Pavlov, mano, por causa disso. Porque você esfarela o cara de tiro. Esfarela ele. E o cara não morre. Tá ligado? O dano desse jogo, ele, tipo, ele é um pouco mais reduzido que o normal. Eu também errei um pouquinho, então eu não vou mentir não. Tá vendo? Essa arma aqui também, ela é complicada de colocar. Pera aí. Não, não, não. Caramba. Eita, mas botei errado aqui. Aí, ó. Deixa eu pegar aqui. Mano, para você jogar, tipo, com essas submetralhadoras assim, você tem que jogar com duas. Porque as duas, mano, o dano que dá é muito gigante. Ó, você vai ver. Explode, mano. Explode, tá ligado? Olha lá. Tem um cara ali de dois também. Deixa eu colocar aqui e voltar a usar sniper. Foda é essa faquinha que fica bugando no inventário. Ó, tem um carinha aqui. Um caboclinho aqui. É, foi. Muito bom, muito bom. Tá. Não, esse aí não foi eu que matei, não. Mano, é, esse aí eu achei... Isso aí eu fiquei de cara. Como que eu não acertei? Aí, ó. Boa. Aí o que você faz? Você chega. Ele vai chegar. Caraca. Ah, não tinha trocado, mano. O cara acabou que tá aqui, né? Mano, tinha um cara aqui, não tinha? Aqui, ó. Não, é. O cara sumiu. Lembra também? Mano, eu caçar jogo, lutar contra o cara aqui. Eu vou me levar no frioco. Os caras do meu time, ele tá me batendo a impressão minha. Acho que não, né? Mano, eu também tô com um pouquinho de lag. Hum, demorei. Ó, os caras tá vindo pro pelo lado esquerdo aqui, né? Eles não vão entrar aqui, não. Ah, porra. Pê. Sai fora. Aí, o fato é que não dá pra subir, mano. Esse mapa, ele é bem bugadinho. Vou mentir pra vocês não, tá? Errei. Ou esse cara tá largado, ou... A galera é muito ruim e tá errando tiro nele toda hora. Tô usando como escudo. Mata esse cara aí, ó. Esse maluco aí na minha frente aí, ó. Ó, vamos ver. Cara, esse maluco aí bugou, né? Tô usando esse doido como escudo, velho. Me protege aí, safado. Ih, rapaz. Tem como não, bichão. Acho que os caras vão nascer aqui agora. O maluquinho de sniper aqui, mano, é sinistro. Sniper é quando o cara sabe jogar. E olha que eu não sei tanto, né? Tem uns que usam mais a mira. Brincadeira. Deixa eu descer aqui. É isso aí, meu amigo. Vai explode! Aê! E é isso aí, gente. Muito boa partida, mano. Sucesso demais. E é nóis, né? Deixa eu ver. O pessoal tá aqui? Tá, não. Falou!